No PSG o Ney chegou, mas querem repatriar Pro Barça virou sonho, trazer de volta o Neymar Com o fair play financeiro ficou mais fácil então Trazer o Ney de volta pra dar Champions ser campeão Neymar desfila na França sendo jogador mais caro Nada é impossível, pro Barça do Monde é aliado Sente falta de um campeonato que tenha alto nível Pois o francês é fácil, mas a Champions é difícil